Bom pessoal, quem quiser seguir a gente agora ali na próxima transmissão O link tá na descrição pra conferir os premiados E também as equipes do Playstation na temporada número 16 Premiados na temporada 15, tanto de equipe como de piloto individual A gente vai informar também no privado ali pros pilotos É o primeiro teste aqui que a gente vai fazer na Twitch Vou subir esse vídeo curto aqui pro Youtube E já começa a live na Twitch Um abraço pessoal